Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Maria Júlia Santona da Silva e no vídeo de hoje irei responder perguntas que vocês fizeram no meu vídeo de perguntas para esse vídeo de perguntas e respostas. Então vamos nessa? Nick Lovers perguntou. Hum, você vê Pluto TV? Sim, vejo Pluto TV, é um serviço bom que tem conteúdo bom de assistir, principalmente por ter também produções da Nickelodeon e desenhos de outros estúdios de animação, e até mesmo Turma da Mônica por lá. 2. Pretende fazer mais vídeos da Nickelodeon. Faz um longo tempo que eu não fiz vídeo da Nickelodeon, mas eu puder e eu tiver tempo, eu poderei fazer mais vídeos da Nickelodeon. 3. Você ainda vê Nickelodeon. Infelizmente não assisto o canal há um tempo, devido que o feed brasileiro da Nickelodeon é agora controlada pelo feed da Escandinávia, mas ainda acompanho as notícias sobre o canal. 4. Qual é o melhor serviço de streaming na sua opinião? A Pluto TV. Gost 45367 perguntou. 1. Você tem videogame? Se sim, qual que é? Infelizmente não tenho videogame, mas mesmo assim gosto de videogame. 2. Qual desenho você gosta mas a maioria do público não gosta? Tem alguns que eu gosto mas quase todo mundo não, um desses é o Renestimpy só para adultos, de apesar de quase todos os fãs de Renestimpy odiarem, sou uma dessas poucas pessoas que gosta do só para adultos. 3. Para você, qual foi o melhor desse ano que você assistiu até agora? Do ano passado, considero a ovelha Karateke Terra e Paixão os melhores do ano passado. 4. Qual desenho você não gosta mas a maioria do público gosta? A era games animation de Renestimpy. Não gosto dessa era porque teve alguns episódios horríveis, principalmente o episódio Vida de Cão e também Renestimpy em alguns episódios foram tratados como sacos de pancadas e no caso do Stimpy, em alguns episódios ele é um idiota de uma maneira não tão boa. 5. E Melissa Tokidoki perguntou 1. Qual sua VINX preferida e temporada preferida de VINX Club? Minha VINX favorita é a Blum, principalmente por ser a protagonista do desenho e minha temporada favorita é a sétima, porque foi a última temporada com os designs originais, porque a oitava temporada acabou recebendo redes e gays que não foram bem recebidas pelos fãs e como também a última, junto de Vorujov VINX, ter o elenco de dubladoras brasileiras originais das seis VINX todas juntas. 2. Qual uma Lost Média que você que queria muito que encontrassem? No momento, eu quero que o piloto de HATS, originalmente chamado de Rápido seja encontrado, porque só se encontra apenas trechos do piloto na internet. Se de hoje apareceu, por que de HATS não pode também? Espero que a Sila um poste o piloto de HATS online, porque é bom que Lost Media como essa seja encontrada. 3. Qual foi o primeiro desenho que você assistiu? Infelizmente não me lembro, porque minhas memórias quando era bebê são poucas. 3. Enfim esse foi o vídeo de perguntas e respostas de hoje, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer a mim, comentem aqui nesse vídeo, quem sai passa aí uma parte 2 desse vídeo. Dêem like no vídeo e se inscrevam no meu canal e até a próxima.